Rua Romeu Martins, centro de Canindé. Nossa equipe acompanha aqui um trabalho de podagem que vem sendo realizado juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente. A demanda que existia é que esta árvore de grande porte vinha causando diversos prejuízos para muitos moradores aqui da Rua Romeu Martins. Isso porque, por conta do seu tamanho e também por conta dos seus galhos densos, ela estava afetando a fiação das residências, até mesmo atingindo algumas antenas e o telhado também. Por conta disso, a Secretaria então iniciou este trabalho não só nesse ponto, mas também em vários outros. Quem fala um pouco mais para a gente a respeito desse trabalho é o Demontier. Ele que é fiscal aqui da empresa responsável, a empresa terceirizada aqui que está responsável por esse trabalho. Boa tarde, Demontier. Esclarece um pouco para o pessoal que está nos assistindo agora, um pouco do trabalho que está sendo feito aqui, porque como você sabe, as pessoas infelizmente divulgam informações erradas, repassam informações que não têm procedência. Então, por que não esclarecer um pouco sobre o trabalho que aqui está sendo realizado? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, população de Canindé. Esse é um trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, juntamente com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura, juntamente com a parceria da nossa prefeita Rosa Aris Mendes, e juntamente também com a Engenharia Piram, que agora está à frente da limpeza pública, e a gente já vem recebendo várias denúncias e também pessoas relatando sobre essa árvore, como tantas árvores que tem dentro de Canindé, que infelizmente estão apodrecidas, são árvores grandes demais, que não podem estar no centro urbano, já estão causando muito problema. Fiação, toda a parte que está de iluminação pública, e também sem falar que a gente pode ter uma noção da proporção que é uma árvore dessa. A gente está aqui desde uma hora da tarde, entendeu? Aí a gente está tentando fazer com que essa árvore seja retirada para um bem maior de toda a população em si. E querendo sempre enfatizar que a nossa empresa, os nossos colaboradores vão estar sempre à disposição de toda a comunidade, de todo o pessoal que dá assessoria, para poder ajudar de todas as formas na limpeza pública, na limpeza visual da cidade também. E a gente pede, encarecidamente, eu estou fazendo esse pedido, eu acho que não faz nem parte da reportagem, o pessoal em si ajudar a gente, entendeu? A limpeza pública, ela tem que partir de você, de você como pessoa, como cidadão. Porque não adianta nada a gente vir num ponto estratégico, limpar, e daqui a duas, três horas está do mesmo jeito, infelizmente. É uma consciência que tem que ser educacional, tem que partir de dentro para fora, como uma forma de melhoria para si próprio e para o meio ambiente. Uma coisa que foi falada para a nossa equipe, até enquanto a gente conversava aqui nos bastidores, pessoal, é que boa parte dessas árvores estão repletas de cupim, infestadas de cupim, correto? O que querendo ou não representava um perigo muito maior para as pessoas que aqui moram. Por exemplo, só aquela árvore ali um pouco maior, olha a quantidade de casa que há embaixo dela, olha a quantidade de galhos que já foram retirados. Já pensou se isso aqui cair em cima de uma dessas casas e não na rua como a gente está vendo? Sem contar que, mesmo que alguma parte da fiação tenha sido danificada, já temos aqui uma companhia da Enno também preparada para resolver esse tipo de problema. Sim, João, assim, essa parte dos cupim é que está tendo muito, muito alarme, que é aquele muito foco. Por quê? Porque tem algumas árvores de algumas praças que vão ter que ser retiradas por conta disso. O bem material, ele é ressacido, entendeu? É comprado de volta, você vai embora com o seu carro, com a sua moto. Agora, a pessoa física, o bem maior que é a vida, se infelizmente for ceifada por conta de algo assim, não tem como ressarcir de nenhuma forma, nem por danos, nem que a pessoa chegue, ah, eu vou ter que pagar uma indenização, mas não vai ser ressarcido. A perda daquela família, ou até mesmo a perda de um parente da gente que está indo e vindo aqui direto, ou até mesmo a gente que usa direto essa via, o meu machinho, para ir e voltar. Como é um centro comercial muito grande, o fluxo aqui é imenso. Agora está um pouco mais calmo, porque também a gente está com a ajuda do pessoal da Guarda Municipal, eu tenho até que agradecer a eles, mas esse horário, na verdade, é um horário que tem um fluxo razoável, entendeu? Mas o horário de meio-dia, de sete horas da manhã até meio-dia, é muita gente. E o perigo aqui é constante. Vai ser feito esse trabalho, pessoal, em algumas árvores de canindéia. Vai ser paldada, as que a gente puder reduzir, a gente vai reduzir. As que tiver que ser tirada, vão ser tiradas, infelizmente, mas tudo dentro do protocolo, dentro da lei, sem nenhum, não vai ser avulso. Aí eu peguei até umas pessoas filmando e tal, a gente vê que às vezes tem um cinegrafista amador, questiona e tal, mas a gente tem que chegar no ponto X da razão da coisa, entendeu? Eu tenho que agir com a razão, tem nesse momento que eu tenho que agir com a razão, não pode agir com o coração. Eu amo planta, se fosse por mim, não era tirada, entendeu? Mas, infelizmente, é o que vai ter que ser feito. A gente vai só reduzi-la hoje. Aí vamos ver como é que vai ser o procedimento daqui a seis meses, ver como é que ela vai estar e tudo. Até mesmo para os nossos colaboradores poderem trabalhar, poderem podar ela de uma forma adequada, para que ela não tenha extensão para cima, entendeu? Acompanha aqui comigo, Paulo Vitor, rapidinho, para mostrar um negócio para o pessoal aqui que nos assiste. Uma outra problemática também é essa aqui. Olha como é que essa árvore está deixando a calçada e também aqui parte do asfalto. As raízes dela crescem tanto, mais tanto, que também acabam danificando aqui boa parte da infraestrutura do município. É por causa disso e de outras problemáticas que o Poder Público Municipal, em parceria com empresas terceirizadas, realiza esse tipo de trabalho. Esse serviço não vai acontecer só aqui no centro. Em várias outras partes de Canindé também será realizado para assim assegurar a qualidade de vida de todos vocês. que nos assistem. As imagens são de Paulo Vitor, eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.